... facilidades para que você possa resolver as suas questões financeiras aí. Tá bem, Minerada? Vem pra cá comigo. Hoje é o último dia para sacar os valores disponíveis nas contas inativas do FGTS. Quero saber se você já sacou o seu, Rafael Martins. Já saquei e já gastei. É, moleque. Já saquei e já gastei, meu filho. Então deixa eu dar a dica aqui. Vamos ficar atentos, porque quem perder o prazo só poderá usar os recursos nos casos já previstos anteriormente. Quais são esses casos, Rafael? Olha, são os casos, compra da casa própria, né, que você pode sacar o FGTS em caso de algumas doenças. Na aposentadoria também dá pra sacar. Quando a conta permanecer sem depósitos por três anos, ou no caso, né, como eu disse, de algumas doenças. No entanto, Stanley, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, como no caso de presos e de doenças graves, poderá retirar o recurso até 31 de dezembro de 2018. Nessa etapa, o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício e não importa a data de nascimento. Pode fazer o saque quem teve contrato de trabalho encerrado sem justa causa até o 31 de dezembro de 2015. É isso aí, ó. Então, peraí. Vamos que o governo tinha o dinheiro pra sacar lá. Aí o cara, preguiçoso, resolveu não sacar. Aí praticou um crime e foi preso. Foi preso. Aí ele não perde o prazo, não. Perde, não. Esse aí pode sacar até em 2018. 31 de dezembro de 2018. Mais um benefício pro preso, é isso? É isso. Ah, você tá de sacanagem. Ser preso no Brasil é vantajoso em alguns momentos, o Stanley. Sinceramente, parece isso. Ô, Rafael. O negócio é o seguinte. Quem quiser mais detalhes sobre essas questões, sobre essas dúvidas, está aqui embaixo. 0800-726-2017. É isso, Rafa? E, inclusive, pra quem está preso, está aí. O pessoal na cadeia tem dificuldade de ligar? Tem não, ué. Tem não, ué. É o celular. Não, não tem não. Tem a turma lá. Pode ligar lá na cadeia, viu? Ô, Rafael Martins, teve uma senhora outro dia que mandou uma mensagem pra nós no Facebook. Falou assim, ah, vocês brincam demais. É porque ela não sabe o ódio que eu tenho. Ela não sabe o ódio que eu tenho de lembrar que o trabalhador, que muitas vezes não foi permitido sair do trabalho dele, por circunstâncias alheias à vontade do patrão dele, mesmo pra poder sacar o FETS, talvez não tenha conseguido sacar. Mas o vagabundo do bandido vai ter o amamata de sacar até mais pra frente. E numa boa, né, Stanley? Quem brinca com quem, né? Quem aqui tá brincando com quem? Não, e detalhe, véi. Aí que eu falo com você, se as pessoas acreditassem na minha maneira de dizer brincando, as verdades que eu sempre quis dizer, como diria Charles Chaplin, elas teriam entendido com seriedade aquilo que eu sempre tentei entregar como amenidade. Tá certo? Então é só pegar, ter um pouquinho mais de sensibilidade pra ver o quanto eu, Rafael Martins e toda a minha equipe, trabalhamos entregando pra você notícia combinada com seriedade e o mínimo, o mínimo possível de entretenimento, pra que você não tenha que sofrer. Por exemplo, por exemplo, com uma informação que eu vou dar agora, Rafael. Dois homens foram...